E aí, minhas lindezas! Tudo bom, meus amores? Eu sei que eu passei um tempinho longe de vocês, né? Mas eu avisei aqui na comunidade e lá no Instagram que essa minha semana foi muito enrolada. Por isso que eu não trouxe o vídeo pra vocês aqui. Mas estamos voltando com tudo novamente. E agora vamos para mais um vídeo de comprinhas de lá da China. E esse, por enquanto, será o último, porque não tem muita coisa mais pra chegar, tá? Foi mais uns pingadinhos que chegaram no início dessa semana. Então eu já vim mostrar pra vocês as outras coisas e devem chegar só lá pra maio. Inclusive eu queria falar pra vocês que depois de muito vocês insistirem, eu vou experimentar o tal do Vova. Não sei se é Vova ou se é Vova que fala, tá? Mas eu vou fazer uma comprinha lá pra ver se realmente chega, como é que é o funcionamento. Eu já até baixei o aplicativo, já dei uma fuçada lá. Mas depois eu vou dar uma olhadinha com calma, tá? Mas antes de começar esse vídeo, temos a nossa sessão. Então beijinhos... Que aliás, essa semana também está recheado, tá? Então beijinhos pra Thalita Garcia, Carol Crispim, Caroline de Criciúma, Santa Catarina, que me falou que divulgou o meu canal pra todas as amigas dela. Pra Evely Ferreira e pra Nájila Nascimento. Lindezas, um beijo pra vocês. Muito obrigada pelo carinho de sempre. E continue me acompanhando aqui no canal. Bom, então antes de começar, se você já gosta desse tipo de vídeo de comprinhas lá da China, já vai se inscrevendo aqui no canal, tá? E não deixe de ativar o sininho pra toda vez que eu postar vídeo novo por aqui, você vir aqui me ver. Eu tô sempre postando vídeo de comprinhas, testando também os produtinhos que eu compro. Então não deixe de ativar o sininho que é muito importante pra você receber as notificações de vídeos novos. Vou deixar aqui na tela também o meu perfil do Instagram, pra você ir lá dar uma olhadinha no meu feed e me acompanhar nos stories em tempo real. E lá também eu posto tutoriais de maquiagem, diquinhas, converso com vocês nos stories e no direct. Então me acompanha por lá também e já vai deixando aquele like, né, pra me ajudar aqui no canal. E se você tá chegando pela primeira vez aqui no meu canal e nunca assistiu nenhum vídeo de comprinhas, eu vou deixar sempre aqui na tela o valor que eu paguei dos produtos em dólar e em real, tá? Se eu paguei frete ou não, eu sempre coloco entre parênteses envio. E os links de todos os vendedores e todos os produtinhos eu coloco aqui embaixo, tá? Um link direto pro meu blog, lá você encontra todos os links certinhos. Eu não paguei taxa, tá? A taxa dos 15 reais em nenhum desses produtos. Fica sempre bom ressaltar. Bom, agora chega de blá 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 e vamos ao vídeo. Então as coisas que chegaram foram três pacotinhos, tá? Mas um deles está bem recheado e foi... Era a coisa que eu mais estava esperando. Vamos para o primeiro pacotinho. Que é uma coisa que talvez não seja interessante pra ninguém, né? Mas é esse negocinho aqui que é um... Removedor de verruga, digamos assim. Mas não é bem verruga, não. É um negócio que eles chamam de skin tag. Eu não sei qual é a tradução disso. Deixa eu ver aqui no Google Tradutor. É, no Google Tradutor tá aqui. Marca de pele. Não é bem verruga aquela preta, não, sabe? É tipo uma verruga, mas é branquinha. Não sei se vocês conhecem, se vocês já viram. Mas eu tenho duas aqui embaixo do meu braço. Que me incomodam um pouquinho, assim, quando eu tô de blusa sem alça. Fica aparecendo um pouquinho, então eu não gosto. Daí eu comprei esse negocinho aqui pra experimentar. Se vocês quiserem, eu conto depois pra vocês aqui a minha experiência. Eu não comecei a usar ainda. Vou ver se eu começo a usar no início da semana. Pra ver, né, quantos dias demora pra cair. Não sei se cai mesmo de verdade. Então se vocês quiserem, eu dou um feedback pra vocês aqui no canal. E lá no Instagram também, tá? Próximo pacotinho é um batom líquido. Eu não sei se é batom líquido ou se é gloss, tá? Eu ainda vou testar. É dessa marca aqui, Allen Shaw. Tá aqui. Creamy Liquid Lipstick. Tem uma fórmula super pigmentada e ultra confortável. Com uma passada a gente já consegue uma cobertura. E ele entrega uma cor luminosa. Um resultado setting. É tipo uns batons da MAC, né? O que é setting também? Acho que é setim. Gente, o Google Tradutor hoje tá trabalhando como nunca. Setim, isso. Então deve ser tipo um acabamento assim, acetinado, né? Luminoso. É isso. A minha cor, a cor que eu comprei foi essa daqui, 02. A embalagem é assim, ó. Allen Shaw. Não sei se vocês já viram essa marca lá pelo AliExpress ou pelo Wish. Essa daqui é a Allen Shaw Cosmetics. Aqui do lado é até parecido com a embalagem da Kylie, né? Que tem esse derretido aqui, esse escorrendo. Aqui no meio tem a boquinha com o batom. Então, a cor é essa daqui, tá? Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Eu achei a embalagem bem bonita, assim. Bem chique. Vem com assinatura aqui. Allen Shaw. E Lip Lust Creamy Lip Gloss. Bom, tá dizendo Lip Gloss, né? Então não deve ser batom mate. Essa cor aqui, como eu falei pra vocês, é A02. Deixa eu fazer um swatch aqui. Ai, tem um cheirinho de menta. Que delícia. Gente, a cor é bem bonita. Eu não sei se ele é Lip Gloss mesmo. Se for Lip Gloss mesmo, é uma cor bem intensa pra um Lip Gloss. Se ele não secar, ficar assim, brilhantezinho, eu achei bem legal, porque a cobertura dele é maravilhosa. Amei essa cor. Depois eu vou testar também aqui com vocês, em alguma maquiagem. Vou deixar o swatch aqui na minha mão pra ver se até o final do vídeo ele vai secar ou se é Lip Gloss mesmo. E o último pacotinho era uma coisa que eu estava querendo muito, que eu mostrei pra vocês. No vídeo passado, né, de comprinhas, as três palhetinhas da Beauty Glazer, eu te falei que faltavam chegar duas ainda pra completar a família. E chegaram as duas irmãzinhas. Agora a família está completa. Chegaram aqui a Mars e a Júpiter. Então agora a família de planetas está completa, gente. Essa embalagem é muito maravilhosa. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês as cores. Essa daqui é a Mars. Gente, olha que coisa linda. As cores são muito maravilhosas. As cores cintilantes, eu já vi que são incríveis. Tem uma dessas cores aqui que eu me apaixonei. Eu não sei qual é, porque veio esse plástico de proteção aqui. Aí tinha um pedacinho assim, um grãozinho de areia de sombra. Eu peguei assim no dedo e passei na perna. Gente, que cor maravilhosa. Eu não lembro agora se é dessa palheta aqui ou se é da outra. Mas enfim, eu vou testar todas elas com vocês. E essa daqui é a Júpiter. A Mars tem a voltinha assim, avermelhada, né? Então a maioria das cores delas são avermelhadas. E a Júpiter tem a bordinha roxinha. Então é como eu falei pra vocês no outro vídeo, né? Essa cor daqui da borda indica as cores que tem dentro. Então essa daqui é voltada pros tons rosados e arrocheados. Eu acho que a cor foi dessa palheta aqui, gente. Eu acho que foi essa primeira cor aqui de cima. Que é uma cor cintilante, gente. Se for essa cor mesmo, ela tem um brilho muito maravilhoso. Tô apaixonada por essas palhetas da Beauty Glazed. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Como esse vídeo aqui eu vou lançar no domingo, eu tô querendo fazer igual eu vi no vídeo de uma gringa testando essas palhetinhas aqui. Só que ela tava comparando elas com as da Huda Beauty, né? Porque essas daqui são inspiradas na Huda. Até o formato delas, as cores são bem parecidas. Então eu queria perguntar pra vocês. Vocês querem que nessa próxima semana agora que vai entrar, eu poste vídeo todos os dias com maquiagem, expulsando essas palhetinhas aqui? Tipo uma palhetinha por dia? São cinco, né? Então eu postaria vídeo de segunda a sexta, cada dia com uma maquiagem diferente. Usando cada palhetinha dessas aqui. O que vocês acham? Me deixem aqui embaixo nos comentários, tá? Porque se vocês concordarem, eu vou mandar ver na segunda-feira e já vou começar a postar os vídeos dessas palhetinhas pra vocês. O Lip Gloss, eu acho que é Lip Gloss mesmo, porque ele continuou brilhando, ele não secou. E ó, ele transfere, né? Claro, porque é Lip Gloss. Mas eu gostei bastante, porque deve ficar bem confortável nos lábios. Eu vou até... Um dia que eu testar uma dessas palhetinhas aqui, eu posso até usar ele pra poder mostrar pra vocês. Bom, então é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Bem rapidinho também, né? Tinha poucas coisas pra mostrar pra vocês. Mas se vocês concordarem com essa ideia, tá? Que eu tive das palhetinhas, deixa aqui embaixo nos comentários. E deixa bastante like também, se você gostou desse vídeo, se você quer essa semana junto comigo, né? Eu espero que vocês não enjoem da minha cara. Mas se vocês aceitarem, eu vou fazer com muito amor e carinho, como eu sempre faço, todos esses vídeos. Bom, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve também. E não deixe de ativar o sininho, pra toda vez que eu postar vídeo novo, pra que você receba uma notificação aí, e vim aqui me ver. Vou deixar aqui na tela também, o meu perfil do Instagram, pra você ir lá dar uma olhadinha no meu feed, que com certeza vai ter tutorial, usando essas palhetinhas também, lá no feed. E nos stories você me acompanha em tempo real. E lá eu também posto maquiagens uma vez por semana. Essa semana, como eu falei no início do vídeo, eu tava meio enrolada, não consegui postar nada. Mas a partir dessa próxima semana agora, vai voltar tudo ao normal. Então vai ter maquiagem no feed, tutorial de maquiagem no feed, na quarta-feira. E sábado, eu acho, eu devo postar maquiagem lá nos stories. Bom, então é isso. Já falei pra caramba. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.